e fala meus amigos aqui no canal essa daqui são duas velas hoje caiu uma chuva que impressionante uma chuva que eu não via fazer a tempo e acabou luz já tá mais ou menos umas cinco horas sem luz uma empresa que cuida da parte de rede elétrica aqui ainda não veio e a gente tá sem luz e quando você vai para um momento desse aí você começa a refletir como a gente está dependente de um único sistema eu tô gravando esse vídeo aqui com um pouco de bateria que ainda sobra mas a gente consegue perceber que como a tecnologia está dependente da rede pública de eletricidade e aí caiu uma chuva tudo bem que a chuva de hoje foi muito forte foi uma chuva que a gente não via muito tempo aqui na região mas foi o suficiente para acabar completamente com a luz e o sistema de reparo de energia elétrica é lento demora e aí você vê vários devices várias coisas que você não pode utilizar simplesmente são chamados pesos de papel né e aí galera esse foi um excelente ponto para gente refletir aqui para vocês que gostam de tecnologia para vocês que vivem esse mundo a fundo para vocês que querem saber sobre lançamentos e tudo mais é um ponto para gente refletir é será que a gente está colocando todos os ovos em uma única cesta dependendo apenas da rede elétrica pública aqui por exemplo aqui não tem placa fotovoltaica para gente aproveitar a energia solar para gerar energia aqui e também não tem gerador mas qual serão as próximas fontes aí que nós teremos para e para poder superar isso então é isso que eu queria aproveitar para registrar esse vídeo aqui para colocar um debate aí embaixo sabe será que todos os ovos não estão em uma única cesta então é isso galera sobre o canal vai tá saindo muito vídeo de tecnologia eu vou estar trazendo muitos itens legais muitas coisas boas então aproveita para você poder se inscrever e deixar seu like deixa seu comentário aqui embaixo e a gente vai se ver em um próximo vídeo bom acho que dentro de duas horas a luz não vai voltar eu acho que eu só vou conseguir subir esse vídeo amanhã tá bom até mais gente tchau tchau